Estava doida para poder fazer esse primeiro vídeo para vocês e mais uma tag Lançando uma tag visitando restaurantes com o Pá Dessa vez eu vou visitar o Coco Bambu Que não é um restaurante novo para mim, eu já frequento bastante Mas eu vou dar minhas impressões para vocês, vou mostrar cardápio Vou mostrar o que eu peço Então fica de olho aí Se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar Fazer todo aquele gare-gare que você sabe que ajuda bastante amigos aqui Fica ligada Então, é esse restaurante... Aqui, qual? É na Avenida Pra Slam Ele é bem grandão e agora esse horário fica uma... Um grupo, música ao vivo O ambiente, ele é bem legal O atendimento é muito bom Então assim, desde que a gente já veio aqui para São Paulo Esse é o Coco Bambu que a gente frequenta Ah, Paloma, você vem sempre? Ah, eu não vou sempre Mas assim, sempre que a gente tem oportunidade, a gente vem Essas são as minhas impressões Aí a gente já pediu o prato A gente não vai pedindo a minha entrada Vai direto para o prato principal Porque aqui a comida é bem servida Então, como vocês sabem, eu como um pouco Não adianta ficar pedindo muita coisa E eu gosto de deixar espaço para sobremesa E aí Amém. Música Gente, acabei de comer o prato vazio e agora a gente escolheu a sobremesa. Toda vez que a gente vem aqui a gente acaba comendo a mesma sobremesa, mas é delícia, sabe? Vocês já já vão conferir, é maravilhosa. Música Ai gente, nada melhor do que comer comida boa, né? Então, estou indo embora, deixei tudo certinho pra vocês e agora eu quero saber quem já frequenta o Coco Bambu, quem ainda não conhece, quem ficou com vontade de me conhecer, deixa aqui nos comentários e eu quero sugestões. Eu moro em São Paulo desde março, então se vocês quiserem que eu conheça algum lugar diferente ou me sugerir algum lugar que vocês gostem, pode deixar aqui que eu vou tentar visitar e trazer minha opinião pra vocês, tá bom? Beijos e até! Música